Aqui tem sentimento Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando meu amor de volta Vem seu coração de pedra virar de algodão E o teu orgulho te joga no chão No momento em que você vinte-se a Deus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi lutando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando meu amor de volta Fui seu coração de pedra virar de algodão E o teu orgulho te joga no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi lutando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando meu amor de volta Ela brincou com o coração do velho Júlia não, mãe Ô Eduardo Costa Acertou de novo Estourou no Brasil Também Busca a boa Eu e poso do Abajado O velho chegou Confira o Confecções Hora de volta Cheguei Chegou de me grifei Para meus caninanas O velho chegou O velho chegou E o nome dela Pouro Júnior Grupo de entretenimentos Chorando a passar Mais apaixonado que o mundo No fim Ô Pra tocar nos paredões do Brasil Busca a nova do Viana Estourou O beijadente como o sol Eu abraço quem te amou O tempo não passa sem você Custe o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao inteiro Também sinto o amor com você Não importa se o tempo vai dizer A Sushamega é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Não tem igual Tu quer me ter com o rádio Tem que eu também tô com você O nosso amor é de bis Lanta morre sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz O beijadente como o sol Meu abraço quente é meu lençol O tempo não passa sem você Custe o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao inteiro Também sinto o amor com você Não importa se o tempo vai dizer A Sushamega é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor é de bis Lanta morre sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz A Sushamega é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor é de bis Lanta morre sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz O meu da vida é amar e ser feliz O pé chegou O nome deu Paulo Júnior O nome é Pauline R.P. Meu amigo, papo O clamor de São Paulo É o Romário do Paredão Toco é aí meu fim Carreta de ouro de São Paulo É que a Gaia foi grande demais Ô Gaia do caralho Ô Gaia do caralho Ô Gaia do caralho Chegou E o nome dele é Paulo Júnior Pense numa Gaia grande Que eu levei Ô Caio Costa Essa é a história, meu filho Tamo junto Logo eu Logo eu Que me achava o pau Logo eu Que pegava geral Logo eu Aconteceu comigo Foi que a gente Digo Ai doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado Fui eu Eu ia casar contigo Mas fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai, ai Até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Minha vida viralizou O famoso porno das manchetes Dos jornais Sabe por quê? A Gaia foi grande demais Ô Gaia do caralho Ô Gaia do caralho Ô Gaia do caralho Foi sim, viu? A Gaia foi grande demais Ô Gaia do caralho Ô Gaia do caralho Ô Gaia do caralho Buscando o meu amigo Caio Costa Mas o meu repertório Do velho do Viana Tamo junto com o parceiro Um dois chegou Meu nome dele é Paulo Júnior Logo eu, hein? Vamos lá Logo eu Que me achava o pau Logo eu Que pegava geral Logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Raio eu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado Foi eu Eu ia casar contigo Mas fui traído Ai, 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 ai Tô bebendo demais Ai, ai, ai Até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Minha vida viralizou O famoso corno das manchetes O Gaia foi criado Oh Gaia do caralho O Gaia do caralho O Gaia do caralho O Gaia do caralho A Gaia foi grande demais O Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho, oh, Gaia do caralho Esse especialmente pra quem já levou Gaia, assim que nem eu É por isso que até hoje eu os meus chapéus pra cobrir a Gaia Luba chegou aí, o nome dele é Paulo Júnior Tá trocando os pães hoje, meu Brasil Bora, LVMETE, paus celulares e o rei com o iPhone Doutor Renato Oliveira, esse é meu garoto Caminhão também pra você tá comigo Eu quero é beber e eu só bebo, cachaça é caranguejo Luba chegou, Luba chegou E o nome dele é Paulo Júnior Eu não sei se é estranho, mas que é diferente é Pai, novinha, bem novinha, quebra tudo, pai Aumentação do paredão aí, que a novinha chegou quebrando tudo, pai Baixando em porrazeira, maçando o coração, faladeira de Suzano Paredão das putas sujando, tocando, vai com força Sensualizando, ela vem mostrando Corpinho sarado na sarrada, ela é sensacional Provo comum, não é pra qualquer um que tem Edição limitada desse bumbum, meu Deus, ela é demais Ela é porrozeira, mas gosta de funk E no paredão, é bum 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 Quebra, 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 quebra o bumbum Mostra aí, novinha, que não é pra qualquer um Quebra, 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 e joga esse bumbum Meu Deus do céu, essa novinha é fora do comum Quebra, 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 quebra o bumbum Mostra aí novinha que não é pra qualquer um E quebra, 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 e toca esse bumbum Meu Deus do céu, essa novinha é fora do comum Oh, boa, meu compositor Se a música é boa, vai ser estoura, meu filho Tamo junto, o velho chegou E toca nos pôrbados no Brasil, escuta aí, ó Sensualizando, ela vem mostrando Ouvir um sarado na sarrada, ela é sensacional Fora do comum, não é pra qualquer um que tem Edição limitada com esse bumbum, meu Deus, ela é demais Ela é forrozeira, mas gosta de funk E no paredão é bumbum, bumbum Quebra, 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 quebra o bumbum Mostra aí novinha que não é pra qualquer um Quebra, 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 e toca esse bumbum Meu Deus do céu, essa novinha é fora do comum Quebra, 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 quebra o bumbum Mostra aí novinha que não é pra qualquer um Quebra, 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 e toca esse bumbum Meu Deus do céu, essa novinha é fora do comum Pra tocar nos paredões do meu Brasil Ô, paredinha, pai, filhos e limpeza do norte Meu amigo Renan, equipe Blackwater de Campina Grande na minha Paraíba Distribuidora Guerra tá comigo DJ Ninho Paredão Arroa do Paredão Explode Academia André Cedes e Altos, meu Piauí Banca do Zazinho e Teresina Tô chegando O Liderate O Liderate Bebendo leite de vaca com cuscuz de milho verde Botando em cavalo bravo e rolando em cima da cela Ouvindo cantar o galho e batendo a cançela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturco Perto de doutor, aqui não sou Ninguém mais lá no meio do galho, eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturco Perto de um doutor, aqui não sou Ninguém mais lá no meio do galho, eu sou um doutor também Eu vim com o gênio, J.F. Móveis de Goxões Esse é o cara É a maestra do Bahamas Bárbara, Zé Berli Ela Pedro Brachense Casa do Salveiro tá comigo Novinha me perguntou aonde o velho criado Resolvi contar pra ela o corpo do meu passado Sou raqueiro do sertão, acabou compaixonado E lá no meu sertão, entrei no meio do gado Tomando panique assim, vai lá mesmo Com a cabaceira e bebendo leite de vaca Com o cuscante milho verde Botando em cavalo bravo e rolando em cima da cela Ouvindo cantar no galho, bate na cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturco Perto de doutor, aqui não sou Ninguém mais lá no meio do galho, eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturco Perto de doutor, aqui não sou Ninguém mais lá no meio do galho, eu sou um doutor também Ô, vida ligada, o Paulo Vaqueiro O Edito Oficina de São Miguel, aqui na Brasca Parede RP, alô meu amigo Pablo Bora, Romário do Paredão Ô, gêmeos da Mombaça Bora, para o Parque Veículos do Verão de Janeiro Tudo vai chegar É bom demais Henrique Mix, barulho do ICDs Doutor Renato Oliveira Ô, cheio de avião Olha aí o Wesley Safadão, música amor Mais uma gaste pelo Brasil E se é sucesso, vai e canta, cheguei Será que eu já sou o que já tá me fazendo também pra ela Será que eu já sou o que eu não divido com ninguém só dela Tô apaixonado, mas com medo de dizer te amo Frio na barriga quando o beijo tá rolando Aquela saudade marota no meio da madrugada Será que eu já sou o motivo da sua fuga da balada Só sei que tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Será que eu já sou o que já tá me fazendo também pra ela Só sei que tô amando e já tá dando medo Será que eu já sou o que eu não divido com ninguém só dela Tô apaixonado, mas com medo de dizer te amo Frio na barriga quando o beijo tá rolando Aquela saudade marota no meio da madrugada Será que eu já sou o motivo da sua fuga da balada Só sei que tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Só sei que tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Só sei que tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Só sei que tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas, eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro Eu tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas, eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro Eu tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero é você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse meu vaqueiro Meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Oh, minha baqueira, cê nasceu, também te quero Cuide, cuide que o baque chegou Oh, meu amigo Mazzaropi Oh, Rauperto Divulgações Estilo Magazine tá comigo Toma o forrozelo de São Miguel, toca no véi Felicínio de São Miguel, toca o véi aí, meu filho Tem mil divulgações de Bacajos E de Cedês, homem do sapão Oh, Gil do Papinheiro Tamo junto, tamo junto Vamos fazer o juramento do dedinho Jogar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Oh, papai me apaixonei de novo O véi chegou E o nome dele é Paulo Jones Oh, Mano Valde Pense numa música diferente Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor O povo ofereceu que estou do meu peito pra ela Jotaram minha, taparam a panela dela Temperaram a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra você Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar caixa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Lutar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Lutar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar caixa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Lutar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Lutar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntaram o meu vidinho com o seu menino Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Juntaram o meu vidinho com o seu menino Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Paredão Lobo Mau, Paredão Laval de Osasco Paredão do Clube da Três Paredão, ostentação das novinhas Paredão Gil Bordaz Paredão GT de Osasco Seu Tassaradão Estorou, Padre que moral Cheguei, o bem chegou E o nome dele é Paulo Junt Era só um lance passageiro Foi só um pica poligeiro Mas deixou saudade, deixou saudade No coração do vaqueiro Se foi obra do acaso eu não sei Já que a gente não teve intenção Eu e você no quarto se amando Disse o vencedor, o pai 팔ão E o Grace do Caio Zanatão E Vestino Brincalhão Pois só não fica forte jeito Mas deixou saudade, deixou saudade No coração do vaqueiro Se foi obra do acaso eu não sei Já que a gente não tem intenção Eu e você num quarto se amando Que destino ou brincalhão O seu beijo, o seu jeito De fazer amor Não sabe o meu pensamento O vaqueiro se apaixonou Era só um lance, passageiro Pois só não fica forte jeito Mas deixou saudade, deixou saudade No coração do vaqueiro Era só um lance, passageiro Foi só um fica poligeiro Mas deixou saudade, deixou saudade No coração do vaqueiro Eu disse, eu disse Era só um lance, passageiro Foi só um fica poligeiro Mas deixou saudade, deixou saudade Logo os bonitos O que é amigo da Zerubala Bora macarrão, bora Fabio Horácio Era mais um dano do saco Aquele abraço O vai chegou O vai chegou O vai chegou O vai chegou E o nome dele é Paulo Os pinhaçudo velho Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaçudo velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaçudo velho começou a endurecer Os pinhaçudo velho Quebrou os pinhaçudo velho Travou os pinhaçudo velho Quebrou os pinhaçudo velho Travou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaçudo velho Quebrou os pinhaçudo velho Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaçudo velho começou a endurecer Os pinhaçudo velho Quebrou os pinhaçudo velho Travou os pinhaçudo velho Quebrou os pinhaçudo velho Quebrou o velho Levaram o velho no hospital Meteram logo os três e já sozinha ele Ficou bom na hora Já voltou pro forró e já foi Dizendo assim Ei! O velho tá bom O velho tá bom Olha o velho tá bom E o velho tá bom E o velho tá bom E o forró tá bom Olha que o velho tá bom Ei! O velho tá bom E 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 o velho tá bom Pega a mulher bonita e derruba a voz no chão Vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais E hoje eu tô solteiro, vai querer o melhor do mundo Porque é bom demais Vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais E cuide que o vai tá solteiro, vai querer o melhor do mundo Porque é bom demais E hoje eu tô daquele jeito, é muço, inga na expressão Se prepara vaqueirinha pra descer até o chão No paredão já tá ligado e a mulherada tá dançando Vaqueirama tá chegando, é só enchendo e derramando Vaqueiro que é vaqueiro nunca perde a tradição Pega a mulher bonita e derruba a voz no chão, no chão Vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais E hoje eu tô solteiro, vai querer o melhor do mundo Porque é bom demais E vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais É bom demais, é bom demais Bem que o rei tá solteiro, vaqueiro, o melhor do mundo Porque é bom demais, é bom demais Grava aí, Henrique Mix Arruma do incendio, bora pra o vaqueiro Meu amigo Batissão Daniel Importados do Iguatul Chaparim e Grifim Tá comigo Bora, pera da conversa, os horóis Eu e o Gustavo, eu e o Sacará Restaurante Bolseda Delicioso Sertão É de Nova Floresta, meu filho A dona Maria, nosso chico É de Nova Floresta